Música No canal Rural na Estrada deste sábado você vai conhecer o grande sonho de quem cultiva grãos na região centro-oeste, a BR-163. Música Enquanto o sonho de uma estrada em boas condições não se concretiza, os caminhoneiros enfrentam um pesadelo durante o dia... E a noite, como é que é para quem trafega nessa estrada e na transamazônica para lá e para cá, isso aqui acontece de vez em quando? Não, isso aí não é de vez em quando não, isso aí é direto, esse sofrimento aí é direto. E a chegada dos caminhões ao porto de Santarém? Olha, com o asfalto a gente ganharia aí, em relação aos portos do sul e sudeste, mil quilômetros, né? Não perca no próximo sábado, meio dia e trinta, aqui no canal Rural na Estrada. Música Oferecimento Mano Latina América, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen e caminhões Mano.